Oi pessoal, este vídeo vai ser tudo em português, vai ser divertido. Oi pessoal, fiquei muito contente quando eu ouvi os comentários em português falando que vocês gostaram muito de ouvir ASMR em português. Por isso, eu decidi fazer mais vídeos falando a nossa linda língua portuguesa. Se vocês tiverem mais sugestões de coisas que eu deveria falar em português, como por exemplo, frases positivas, frases que apoiam as pessoas ou palavras que vocês acham que são boas de ouvir durante os vídeos, me falem nos comentários que aí eu posso fazer mais ASMR. e me falem também o que mais vocês gostariam de me ver fazendo além de falar em português. pode ser sugestões de roleplays ou qualquer coisa do tipo que eu vou fazer para vocês. Eu nesse vídeo, além de conversar em português, eu também quero fazer outras coisas, como por exemplo, usar uma, esqueci o nome disso, usar essa coisinha para fazer barulhos assim. e muito bom. Já é popular isso no Brasil. Eu nunca ouvi falar disso antes, eu só aprendi sobre o ASMR aqui nos Estados Unidos. Eu sinto muitas saudades do Brasil. Toda a minha família está aqui, menos a minha mãe e a minha irmã. Ela é quatro anos mais nova do que eu e ela acabou de chegar nos Estados Unidos. Uma das coisas que eu gosto muito em relação ao ASMR é quando as pessoas se maquiam umas às outras. Porque quando alguém faz a minha maquiagem, eu quase durmo todas as vezes. Então, talvez um desses dias eu faça um vídeo com a minha irmã e aí ela pode fazer a minha maquiagem e eu posso fazer a maquiagem dela na câmera. O que vocês acham? Eu acho que a primeira vez que eu percebi o ASMR foi cortando o cabelo com a minha tia. Quando a minha tia, ela costumava puxar todo o cabelo para frente e cortar as pontas bem devagarinho. Ela pegava umas partes assim, por exemplo, um pedrão assim, desse tamanho. Daí ela penteava tudo pra frente até ficar bem lisinho assim, tá vendo? E aí, com o cabelo um pouquinho molhado, ela corta bem devagarinho. Pra ter certeza que tava cortando bem certinho, sabe? Quando ela fazia isso, nossa, eu quase dormia na cadeira. Outra parte muito boa também é quando alguém pega um spray cheio de água e esfria no seu rosto e cabelo. Eu e minhas primas costumávamos fazer isso quando pequenininhas. Era muito engraçado quando a gente queria brincar de salão de cabeleireiro. E um dia, eu cortei a flecha da minha irmã bem curtinha assim. Ficou parecendo uma índiazinha com a freja. E a minha mãe quase queria me matar. Ai, ai, bons tempos. Ah, por falar nisso, outra coisa que eu gosto muito, que eu gostava muito, era quando eu ia na vez inteira. E ela me vencia e fazia uns movimentos bem devagar assim no meu rosto. Eu pegava uma plantinha que tinha um cheiro muito bom. Aquele cheiro assim, bem forte de natureza, sabe? E ai, ela pegava, fazia uma oração e passava por cima de mim assim, a plantinha. E ai, eu respirava bem fundo. Pra sentir aquele cheirinho de floresta. Era um cheirinho de floresta mesmo. Não sei o nome daquela planta, mas se alguém aqui souber, me fala nos comentários que eu vou atrás de achar. E vou fazer um vídeo. Enquanto nós não temos ainda a planta, eu vou fazer diferente. E nós vamos fazer uma espécie de oração. Não vamos envolver religiões aqui, mas eu vou fazer uma espécie de penteceira. Não sei se essa é a palavra correta que eu quero usar, mas é uma espécie de desejar o bem pra vocês. Porque eu sempre gostava de observar a minha avó orando e rezando o terço. E as vezes ela falava bem baixinho assim. E eu quase não conseguia entender o que ela tava falando. Então, era uma coisa que me transmitia muita calma. Não sei. Alguém aqui já passou por alguma situação parecida. Temos muitos católicos no Brasil. Então, eu acredito que eu não seja a única pessoa, né? Vamos começar a oração. Eu vou colocar a câmera um pouquinho mais perto. Pra ficar uma coisa assim mais pessoal. Entende? Almo o cabelo assim um pouquinho. Porque ninguém merece ficar me olhando com cara de mendiga. Pronto, melhorou um pouco, né? Mais ou menos. Meu cabelo é difícil. Ele não sabe se é liso, se é ondulado, se é crespo. Não sabe. Cacheado. Anelado. É toda essa mistura que a gente tem no Brasil. Só na minha família eu tenho o meu avô que é de descendência alemã. Por parte de mãe. E a minha avó é mistura de indígena e afro. Creio que a forma correta de falar seja cabocla, né? Eu acho que é isso. Então, e por parte de pai, eu tenho italianos, espanhóis e portugueses. Que suruba de gente do mundo inteiro, né? Mas é isso que faz o nosso Brasil tão especial. Bom, desculpa essa câmera na minha carona cabeçuda. Mas deixa eu tentar melhorar essa situação aqui. Pera aí. Melhorar um pouquinho. Isso aí tá complicado. Pera aí. Ai, já sei. Vou usar esse negócio. Acabei de fazer o outro vídeo. Então, eu ainda tô com as coisas aqui. Tá? Cabelinho aqui. Pronto. Tá? Foda-se. 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 Será que tá bom isso? Foda-se. E os gringos não tem nem ideia do que eu tô falando. Desculpa, pessoal. Desculpa. 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 Coisa feia. Muito bem. Vamos começar. Sério. Fica sério. Ninguém pode rir mais. Ninguém. Só eu. Ai, gente. Desculpa. Eu quero sair relógio. Desculpa. 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 Ó. Então! Esculpa. Porque a gente faz umas das que eu fiz ver, não se perdi a dor, mas foi Roo Grado. Uma das que... Aمن? Que se tudo dá pra dar hablar? Tá, você? Eu tenho самых interessantes. Então, vamos lá. 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 Cheirinho de baunilha, maravilhoso, é um dos meus cheiros preferidos. É, baunilha e, esqueci o outro, baunilha, algodão doce, eu gosto desse cheirinho assim, bem doces, um pouco florais, mas principalmente cheiros de comidas doces. E aí 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 E aí